Atenção homens e mulheres, uma receita cabelo agora para nascer cabelo e acabar com aquela queda de cabelo que vocês têm. Mas antes disso, clica no meu coraçãozinho para me fortalecer, porque só assim eu vou ficar podendo enviar muito mais receita gratuitamente para vocês. Porque isso aqui, gente, dependendo do crescimento do canal, a minha possibilidade de mandar muitas receitas gratuitamente para vocês é muito grande. Então depende de vocês, ok? Dê um like aí no meu coraçãozinho para me fortalecer, nos três pontinhos. Deixa seus comentários e vamos compartilhar essa receita para muito mais pessoas. Porque essa é incrível. Por isso que o povo de Nordestino precisa ser estudado pela NASA. E esse eu sou um deles. Vamos para a receita que é o que interessa. Gente, olha, isso aqui todo mundo conhece. Olha o aroma. Isso aqui é o alecrim. Você vai pegar o massazinho desse de alecrim. Olha o tamanho aí. Eu quebrei. Coloca aqui dentro. Coloca aqui dentro. Agora vamos pegar umas quatro, cinco folhinhas de louro. Já está aqui dentro. E agora, gente, duas colheres. Isso aqui todo mundo conhece que é o cravo da índia. Duas colheres de cravo da índia. Coloca tudo aqui dentro. Leva ao fogo. Deixa ferver por dez minutos. Depois de dez minutos, deixa ele abafado um pouco. Quando ele esfriar, é o que vocês vão fazer. E ele já está pronto aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Olha o que é que vocês vão fazer. Presta atenção. Vocês vêm aqui, olha. Está até fumaçando. Olha. Está vendo? Está vendo? Olha. Coou aqui. Aí, quando isso aqui esfriar totalmente, olha. Que aroma gostoso. Vocês vão pegar um varrofador desse aqui, ou maior. O importante seja maior, cabe mais. É que eu já fiz logo por 20 dias, que eu uso muito para colocar no meu cabelo, né? Aí, então, vocês vão, olha. Aí, saem de casa, olha. Só varrufam assim, olha, nos seus cabelos. Não tem. É um aroma gostoso. É bem perfumado. Não tem problema. Ou antes de lavar o cabelo, ou depois. Faça isso. Sempre, todos os dias. Quando você fizer isso, de uns 30, 40 dias, você deixa nos comentários. Se seus cabelos voltou a nascer, voltou a crescer, e está ficando normal, como você queria, não vai ver mais queda de cabelo no seu travesseiro, na sua escova. Eu só peço uma coisa. Tem gente que me chama de milagroso. Eu não sou milagroso, não sou doutor. Eu peço que vocês agradeçam a Deus por me dar perseverança e sabedoria para indicar essa receita e enviar gratuitamente para vocês. Ok? Vai lá no meu kawaii, acessa Lambu Santana, 55, tem essa receita e muito mais. Deixa nos teus comentários se valeu a pena ou não. Toda minha receita é receita do amigo Lambu Santana, criada e estudada em estudo científico, que eu aprendi com meus avôs lá na região Nordeste. Dá um like e faça a receita. Assista o vídeo até o final e fala o resultado.